fala aí galera do canal to aqui com o microfone no fone e hoje vou ensinar vocês como deixar seu celular igual o iphone 7 qualquer fone da apple então vamos lá primeiro sem não vai usar nem bot nenhum galera nem aplicativo você só vai usar o google play você vai no google play e digita clã ui clã ui esse você bota instalar tá boa aqui aí instala na hora tá instalando aí eu tô usando esse microfone aqui galera do fone tá indo aí galera vai aparecer abrir tá baixando aí cê espera beleza pronto abrir apertou em abrir apertou em abrir galera você vai abrir o aplicativo automaticamente seu celular já vai tá igual ao iphone 7 ou qualquer um tá vendo aqui aqui ó ó igual iphone galera não sai é permanentemente mas você pode desinstalar e saiu aí sai essa coisa aqui beleza então é isso aí galera tá aqui ó barra de contatos e aí galera espero que vocês tenham gostado deixa o like falou falou e fui